Fala galera, muito boa tarde, aqui é o Léo da Bononi. Hoje estou aqui, acabando fazendo a instalação desse ar-condicionado 100% elétrico. É um ar-condicionado novo, modelo novo, segunda geração da Stony. Esse ar-condicionado aqui é equipado com compressor de duplo rotor inverter. Significa muita economia de bateria, muita eficiência. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos dados técnicos e tudo mais aqui desse ar-condicionado. Muito bem, finalizamos aqui a instalação nessa camper. O equipamento está lá em cima. Olha lá. Esse equipamento aqui é o novo equipamento aqui do nosso grupo aqui, Stony. O pessoal da NOS da Travel aqui acabou de fazer essa instalação aí, parceiros nossos. E vou aqui mostrar para vocês um pouquinho de como ficou por dentro. E tudo mais, até a questão de consumo também. Que aqui no veículo aqui do Zeca, ele tem um sistema de... Tem um inversor aqui que mostra o consumo hora, né? Então estou aqui dentro, aqui nesse veículo. E olha só. Primeira diferença desse ar de segunda geração para o outro modelo, além do compressor, é aqui o painel, que ele já vê um painel exclusivo para o motorhome. Uma das vantagens é que a parte de exaustão é por aqui. É por aqui que ele faz, né? Então ele puxa aqui e vai soltar o ar ali. Diferente dos outros modelos, que muitas vezes é por trás, por dentro da moldura aqui. Então ficou uma vantagem. Se a pessoa não quiser usar essa moldura e fazer um acabamento com a própria forração, é possível ali deixar só esse painelzinho aqui pequenininho. Aqui optamos por utilizar essa moldura que também é menor aqui, ó. Deu certinho no espaço do climatizador. Tá bom, pessoal? Esse ar-condicionado é equipado com proteção de baixa voltagem. Também tem o modo sono, né? O modo para você dormir ali, você programa. Quanto tempo você quer dormir, o modo econômico. E você pode fazer modo só ventilação. São diversos modos aí, diversas funções que tem nesse equipamento. Então aqui, pessoal, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o inversor desse ar-condicionado. Está funcionando aqui, está fresquinho. Olha lá. Nesse momento agora, o ar-condicionado está consumindo 28 amper hora. Tá, pessoal? O Zeca, que foi ali que fez os testes para a gente, Ele, à noite ali, depois que refrigera a gabina, né? Esse ar chega aí ao consumo de 14 a 15 amper hora. Então ele é muito mais econômico em relação aos outros modelos. E é o modelo Slim, que é o modelo que a gente comercializa aqui há bastante tempo. Então esses foram os ganhos aqui desse novo modelo, desse ar-condicionado de segunda geração. Ele tem iluminação interna, controle remoto. Show de bola o ar-condicionado. Beleza, galera? Temos ele no modelo 12. O modelo 24, o painel dele é um pouquinho diferente. Mas ele também é equipado com o compressor de duplo rotor. O compressor inverno. Beleza, galera? E se você quer instalar no seu veículo, no seu caminhão, no seu máquina agrícola, na sua máquina agrícola, ou no seu motorhome, esse modelo aqui vai garantir muita eficiência, muita eficiência mesmo. Muito diferente dos outros modelos de ar-condicionado elétrico em questão de consumo. Se você quer saber mais, faz a pergunta no comentário aí, ou chama a gente no WhatsApp que a gente passa mais informação. Valeu, galera! Um grande abraço aí e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!